Aqui você encontra todo tipo de serviço para facilitar o seu dia a dia. O Internacional Shopping oferece tudo para que você ganhe mais tempo para você. E você que adora praticar o esporte aqui no Internacional Shopping, você vai encontrar a Cintauro. Olha só, mega loja toda setorizada com tudo, mas tudo mesmo que você precisa em artigos esportivos. Os acessórios, roupas, bicicletas, barracas para camping. Você já sabe, olha, quer praticar um esporte em alto estilo, fazendo economia com muita qualidade? Só aqui na Centauro, no Internacional Shopping Guarulhos, esperando você. Vem que é show! Quer um mundo de diversões? O Internacional Shopping Guarulhos tem o maior parque de diversões indoor do Brasil. Traga toda a sua família para o mundo de atrações. Internacional Shopping Guarulhos, o seu mundo acontece aqui. Seja bem-vindo a Guarulhos Surf, gente, trazendo muita variedade. A loja é gigantesca e as principais marcas. Ah, e com preços especiais. Olha essa blusa que linda, Quicksilver. Uma marca super conhecida e bacana. Tem também óculos. Agora, dá uma olhadinha. Hipcoot também para você. O que eu estou te mostrando é só um pouquinho. Você encontra muita variedade em acessórios, óculos, relógios. Tem muita coisa bacana. São mais de 300 lojas com as suas marcas preferidas. Internacional Shopping Guarulhos. O seu mundo acontece aqui. Quer acertar em cheio no dia dos namorados? Venha correndo aqui para o Internacional Shopping Guarulhos, que tem presentes super legais. Nós estamos aqui na Rick Store Calçados Femininos. Tem um calçado mais bonito que o outro. A partir de R$ 49,90. E o inverno já chegou. E com ele, uma nova tendência. E são as botas. Está super em alta agora. Tem uma coleção completa aqui de botas, vários modelos e acessórios também. Só aqui na Rick Store, no Internacional Shopping Guarulhos. Já sabe. Vem que é show. Internacional Shopping Guarulhos. Aqui você encontra muita diversão para toda a sua família. Internacional Shopping Guarulhos. O seu mundo acontece aqui. E que tal programar as suas férias aqui no Internacional Shopping Guarulhos? Pois é, nós estamos na TAM Viagens com o Fábio com o pacote para Natal. Preste atenção. R$ 1.600,00 para duas pessoas, uma semana. E você ainda pode parcelar em 10 vezes. Para uma pessoa, está saindo a partir de R$ 10,80 por mês. Venha correndo e conhecendo. TAM Viagens. Venha provar um mundo de delícias na praça de alimentação. Menu completo, com tudo o que você gosta. Internacional Shopping. O seu mundo acontece aqui. Olha, e aqui no Shopping você ainda tem uma excelente oportunidade de fazer uma refeição natural. Preste atenção porque a Mega Mat está trazendo uma super promoção para quem estiver assistindo e falar que não é um chato. Bom, você vai comprar uma bebida, mais um salgado e leva de presente três bruinhas. Deliciosa. O diferencial é que eles têm mate e agônico muito mais. Vem para cá que você vai adorar. O Internacional Shopping oferece tudo para que você ganhe mais tempo para você. Então aproveite o Internacional Shopping. O seu mundo acontece aqui. E aí